Mas em Paranaíba, Albert, também teve uma grande apreensão de drogas ontem? Paranaíba agora, agora vamos falar do município de Paranaíba porque os policiais também estavam atentos a toda essa fiscalização, Ana. E a equipe da base operacional de Paranaíba, em ação conjunta com a Força Tática e com a equipe do setor de investigações gerais da Polícia Civil, prendeu três homens, três homens que estavam transportando entorpecente em uma caminhonete, em duas caminhonetes. São duas caminhonetes na MS-240, isso aconteceu ontem por volta das 11 horas da manhã. Foram acionados aí a polícia para dar apoio à abordagem de duas caminhonetes que estavam sendo monitoradas pelo setor de inteligência da Polícia Civil. Aí a equipe da Polícia Militar Rodoviária realizou a abordagem desses veículos, com todas as características suspeitas, que tinham drogas nessas caminhonetes de forma oculta, e ao solicitar os documentos dos três indivíduos, foi feita uma entrevista separado, eles separaram esses três homens aí, um com idade de 62 anos, outro com 56, outro com 29. Aí, Ana, eles entraram em contradição, viu? Entraram em contradição, um dos condutores acabaram aí confessando que estavam transportando entorpecentes nos estepes aí das caminhonetes. Diante da confissão, com o auxílio aí de ferramentas, foi constatado que dentro aí desse estepe, né, dos veículos, haviam vários establetes de pasta base de cocaína, posteriormente aí totalizou 60 quilos, 65 quilos aí de cocaína, e diante dos fatos foi dado voz de prisão aí para os três, né, eles foram encaminhados à delegacia e à carga também, juntamente com os veículos, esse fato aconteceu em Paranaíba, portanto, ontem, no estado do Mato Grosso do Sul, a polícia estava em alerta porque o pessoal estava querendo, hein, transportar essa carga, mas a polícia estava mais atenta, acabou fazendo toda essa apreensão aí, pelo menos aqui na nossa região, Ana.